Esse é o meu beco, e eu tenho zero cocôs. Eu poderia ganhar mais dinheiro se eu vendi cocô? Ele comprou um Bugatti vendendo cocô. Sim. Vamos abrir uma loja de cocô no Roblox. É isso mesmo que você está ouvindo. Parece estranho, mas não. Esse jogo consiste em vender cocô. Então, temos a nossa... Ó, essa loja... Ah, você já pegou essa loja? Essa era de ninguém, Marco. Aqui tem mais alguma? Deixa eu ver... Aqui... Não, aqui já tem dono. Todas as lojas de cocô da cidade já tem dono. Como que eu faço pra achar? Ah, achei a minha loja que tá vazia. Eu quero essa. Eu ganhei um Bugatti? Você está quebrado. Que cor é o seu Bugatti? Oh! Imagine não ter um Bugatti. Eu poderia ganhar mais dinheiro se eu vendi cocô? Ele comprou esse carro vendendo cocô, é isso? Eu devo provar que ele está errado. Marcos? Sim. Ele comprou um Bugatti vendendo cocô. Sim. Então, a gente consegue também. Esse é o meu beco e eu tenho zero cocôs. Você tem quantos cocôs, Marcos? Eu tô... Tem uma pessoa me ajudando aqui. Você tem uma ajudante na fábrica de cocô? Deixa eu ver. Negociante de cocô é grátis, então eu já quero um. Já consegui meu primeiro ajudante e ele é do time Brancoala. Falando em time Brancoala, temos um grupo no Roblox, hein? Dá uma olhada na descrição. Ele se chama Time Brancoala. Deixa eu ver... Melhorar o armazenamento. Não, 35 moedas eu não tenho. Você começou também com zero, né Marcos? Sim. Como faz para conseguir dinheiro? É... Vai lá embaixo. Embaixo? Aqui? Hum. Mentira, tem que cair no bueiro. Aqui está escrito Poop. O que significa Poop em inglês? Poop. Entrar no esgoto. Entrei. Grátis. Contrate um amigo para fazer cocô? Ok. Contrate um amigo, 30 moedas. Eu não tenho um cartaz. Também não. Aqui tem mais alguém do time Brancoala? Mentira! Ele fez cocô no canal. Ele fez cocô, Marcos, na caixa. Eu deveria colocar isso no armazenamento. Ah, agora eu entendi. Quanto mais cocô a gente fizer no canal, mais a gente vai conseguir coletar na caixa para subir e a gente conseguir vender. É como se fosse um adubo, né Marcos? Não é um cocô. Expandir beco. É, porque meu beco está muito pequeno aqui. Mais um negociante de cocô. Eu só sei que eu tenho zero moedas. Eu precisava de moedas. Gente, alguém podia fazer uma doação? Ai, coloca no seu storage. Aqui, ó. Coloca o cocô dentro no... Aqui? É. Tem cocô dentro? Não, eu estou falando que você precisa de cocô. Então vai no esgoto e pega o cocô. Agora vai naquela caixa e pega o cocô. Ah, é a caixa. Tem cinco cocôs na caixa. Agora eu entendi. Agora sim apareceu ali do lado, ó. Cinco. Aí eu venho aqui. Yes! Descobrimos a primeira coisa. Chegando mais gente aqui do time Brancoala. Oi, amigo. Quer ajudar com o cocô ou dinheiro? Aceito doações. Ele não responde. Tá faltando mais um ali. Eu vou lá embaixo pegar, ver se tem. Deixa eu ver. Opa, já tem três aqui pra gente coletar. Já vamos pra cima. Pode ajudar, amigo? Fazer cocô aqui no canal, por favor? Não, ele não quer. Ele é... Ele é um turista. É. Ele olha. Ok. Algum... Ele falou que eu perdi? É, porque você... Você teve muito cocô no saco e agora... Não... Tava tudo cheio. Muito cheio. Ok. Eu tenho dois agora no saco. Deixa eu ver se cabe. Yes! Claro que algum cocô escorregou e eu perdi. Então nunca dá pra trazer mais do que eu preciso. É isso? É. Eu só tenho 18 de dinheiro. Eu fiz um upgrade no store. Agora eu posso fazer cinco. Uh... Eu chego lá, Marcos. Que isso? Ele tá dormindo? Chute ele. Acorda! Faz um chute nele pra ele acordar. Mas ele é meu amigo. Eu não quero chutar ele. Pra ele acordar! Acorda! Ok. Vixi, ele tá se abaixando de novo. Eu vou sair daqui. Isso aqui vai ficar muito fedido. Fui. Uh! Você escutou esse barulho? Eu acho que ele peidou. Deixa eu ver aqui. Meu céu! Ele tá nível máximo! Agora... Agora eu posso pegar outro. Boa! Deixa eu coletar aqui. Eu quero fazer upgrade. Eu já consegui três. Vamos lá pra cima. Aí a gente deixa ele aqui. Tem que ser rápido aqui, ó. Oh! Se você... Se eu teve erro suficiente, eu podia pegar isso. Outro o quê? Cakes to people. Chutes automáticos? É. Você não precisa acordar ele. Hum... Ele já vai sendo acordado automaticamente. Opa! 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 Contrate um amigo aqui. Vou contratar meu primeiro amigo para fazer mais cocô no canal. Nosso próximo amigo custa 105. Uh! Vamos continuar coletado. Yes! Eu peguei outro. Só que eu deixei cair. O meu só cabe três. Eu deixei cair todos. Eu perco. Agora eu entendi. Se eu trago cocôs que estão sobrando na bolsa, eu perco. Mas tá tudo bem. Não sei. Tá tudo bem não. Porque eu perdi, Marco. Ué! É só pegar eles de novo. Upgrade de vendedor nível 2. Ok. Mais um upgrade. Nível 3. E agora eu acho que eu não consigo fazer o próximo. Tem um nível máximo. Não. Vou perder 3 de novo. Eu não sei que pessoa é essa, mas... Ele tá com ajudando. Ah, você conseguiu mais um ajudante? É. Boa. Vamos pegar aqui mais um upgrade de nível 4. Tá tudo bem, pai. Se escapar é só pegar mais. É, mas acontece que ele volta pra caixa? Não. Isso seria bom, né? O problema é que eu acho que ele cai no chão mesmo e a gente perde, ó. Deixa eu voltar pra caixa pra ver. É, exatamente isso. A gente perde. Eita! Ele dormiu! Acorda! Vai na loja. Vê o que tem pra... Aqui, 3. Espera. Pode dar? Deixa eu pegar isso. Você vai fazer upgrade no storage? Eu vou fazer. Eu tô... Acho que eu tô chegando agora, ó. Preciso de 35 moedas. Eu vou conseguir agora, ó. 21. Falta pouco. Nível máximo. Yes! 3. Conseguiu? Boa demais. Eu já tô chegando. Comprar um Bugatti. Um milhão dó. Um milhão pra comprar o Bugatti. Nossa, tem que vender toneladas de cocô, Marcos. Nossa fábrica tá crescendo bem aos poucos. Ó, 35. Consegui. Yes! É disso que eu tô falando. Agora a gente consegue mais. Eita, esse aqui dormiu, não? Não. Time Brancoala crescendo a nossa fábrica de cocô. Eu queria aumentar o beco aqui, hein. Isso seria muito bom. Ah, se você comprar mais amigos. Conseguiu. Eu preciso de mais de um negociante. Melhorar o armazenamento. E upgrade no vendedor. Vou fazer um upgrade. Nível máximo! Nosso vendedor. Agora ele vai coletar mais dinheiro pra gente. Ah, eu precisava só de um cocô. Eu vou perder muitos aqui, ó. Vou perder vários. Agora? Boa! Mas já conseguiu. Tem cinco. O que que ele tá falando? Yes! Outro! Outro que? Outro amigo. Olha. Conseguiu mais um ajudante? Ah, e falando disso, os amigos que tão te ajudando é seus amigos reais, suas amizades. É verdade. Os nossos amigos do Roblox. Falando em amizades no Roblox, vocês sabiam que o Roblox só permite 200 amizades, né? Mas eu tô sempre removendo algumas amizades e colocando novas pra dar a oportunidade de mais pessoas conseguirem jogar com a gente. Porque 200 amizades é muito pouco, né? Bem que o Roblox poderia liberar e colocar amizades infinitas. Ah, isso aí ia ser legal. Aí seria muito legal. A gente ia explodir todos os servidores, né, Marcos? Eu ia ter que fazer servidor pra 30 mil pessoas. Deixa eu ver. Negociante. Negociante de cocô 60. Eu tenho 81. Então toma. Eu já tenho o meu segundo negociante. Você já tá muito na frente, Marcos. É muito rápido. Deixa eu coletar agora. Eu tenho que ser mais rápido aqui. Eu tô quase pegando o meu próximo negociante. Já? Já. Aqui já conseguimos. Isso aqui tem como fazer upgrade? Tem. Nível 2, meu negociante. Opa, já dá pra fazer outro upgrade aqui, ó. Boa demais. Alguém dormiu? Não. Tá todo mundo acordado. Outro negociante. Vamos lá, todo mundo trabalhando. Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. Ele tá dormindo ou tá sentado, né? Ele tava sentado. Deixa eu pegar aqui. Moço. E colocar. Consegui encher. Como não? Upgrade de vendedor de novo. Opa, chegando mais gente aqui. Ah, não. Ele já tava aqui. Deixa eu ver. Uh... 8. Eu preciso fazer upgrade no meu storage. Nossa, eu precisava muito disso já pra 8. 8 seria muito bom. Eu vou salvar meu dinheiro pro... Fazer upgrade no meu storage. Vai guardando sabe quantos? 70? 73. Deixa eu tô com 40, mas eu acabei de usar. Vamos ver se dá... Opa, quem dormiu aqui? Olha lá, olha como que é o chute, ó. Nossa. Deixa eu ver... Aqui... Tem como pegar mais um ajudante? Onde compra ajudante? 160. Eu não entendo porque a gente está vendendo cocô só pra pegar um Bugatti. Um Bugatti na vida real, ele vale bem mais do que um milhão, não? Eu acho... Tem Bugatti acho que de 5 milhões. Tem? De dólares. 9 milhões. Bugatti é um dos carros mais caros do mundo, Marcos. Sabia? Nossa. Eu acho que é mais do que Lamborghini e qualquer outro carro. Bom, depende do modelo também, né? Opa, 150. Já tô gostando disso. Já posso comprar outro negociante aqui. Tô esperando. 160. A gente tá igual, Marcos, de moeda agora. Deixa eu ver uma coisa. Ó, 3. Eu acho... Que eu vou comprar um negociante, não sei. Vai! Tô pensando. Upgrade! Fiz upgrade. Fez? Boa. Agora eu posso fazer também. 1! 10! 10 cocôs agora cabem no saco. Eu acho que o próximo vai ser 20. 20? Eu acho que o próximo vai ser 20. Porque 10 mais 10 é 20. Porque eu precisava de um potencializador de cocô agora. Senão não vai dar certo. Eu preciso de 8. Agora eu preciso fazer upgrade no meu vendedor. Não tem como a gente pegar alguma função automática? Comprar alguma função automática? Não tem? Aí a gente precisa gastar o nosso Robux. Mas é muito? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Sprint? Ah, pra você ficar mais rápido aí. Isso já ajuda, não? Ah, eu preferia esse daqui, ó. Então ele dormiu, pera aí. Acorda. Eu preferia esse daqui, ó. Vou abrir o que? Não, eu fui do Storm. Nossa, esse estoque infinito. Mas aí não adianta se não vai ter cocô suficiente. Ué. Aí não vai adiantar muito ter estoque. Tem estoque infinito, mas não estão fabricando cocô suficiente pro estoque. Ah. Então vamos dormir aqui também. Acorda. Aí consegui 10 agora. Vai. Agora eu vou pegar mais um negociante aqui, ó. Ó. Flupt. Terceiro negociante. E ele está no nível 1. Mas eu vou mudar isso agora. Eu vou subir ele de nível rapidinho, ó. A gente já vem aqui. Coloca 3. Ai. Como assim? Caiu? Não entendi. Deixa eu ver como você está indo agora. Ah, esse daqui já dá pra fazer um upgrade, ó. Oi. Hello. O Marcos visitou a minha loja. Olá. Quer visitar o meu esgoto? Deixa eu ver como ele está indo. Eita. Muito fedido. Foi você, Marcos? Não. Foi seu ajudante. Deixa eu ver aqui. 10. Mais um upgrade. Vamos fazer aqui. No nosso negociante. Eu recomendo você fazer upgrade primeiro, depois você comprar as coisas. Fazer upgrade aonde primeiro? No... Nos negociantes. Que aí depois você faz upgrade e ganha mais dinheiro. Eu acho que está faltando, gente, aqui no esgoto, ó. Agora que eu vi. Contrate um amigo. Mais um amigo por 105. Você não está ganhando muito dinheiro com isso? Eu acho que vale a pena pegar mais um ajudante aqui embaixo. Lá em cima já está ok. Yes. Porque tem três negociantes em cima e dois só fabricando os cocôs lá embaixo. 20? Eu tenho 20 cocôs. Mas você vai perder 10 agora. É. Por isso que é ruim deixar muito tempo. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar mais um ajudante. Eu vou salvar para esse negociante. Agora sim, ele vai fabricar muito, ó. Vamos fabricar agora de três em três. De três em três, a gente consegue encher bem mais rápido aqui. Deixa eu ver aqui. Não consigo ainda fazer upgrade. Ó, já está coletando mais rápido. A gente já tem mais um aqui. Completando, sempre deixando em 10. Deixa eu ver lá fora o que está acontecendo. Aqui só tem a opção do Bugatti, né? Um milhão o Bugatti. Será que a gente vai chegar um dia a ter um Bugatti? Eita, nove já. Imagina se a gente ganhar um milhão de dólares para comprar um Bugatti. Já pensou? Deixa eu ver aqui. Aí a gente já completou o jogo. Expandir esse beco também para deixar ele maior. Acho que vai ficar bem legal, hein? Quantos eu faço? Eita, acorda. Mais cinco. Potenciador de cocô número um. Trezentas moedas. A gente precisa. Você quer que eu salve por isso? O quê? Esse daí? Quer que eu salve? Esse é legal. Você está quase 300, ó. Ok, então eu salve. Vou pegar aquele. Agora acho que vai ficar bom. Nossa, agora eu peço. O meu próximo passo é fazer o upgrade no saco aqui fora, hein? Já não está cabendo, ó. Já não está dando conta. Eita, upgrade. Nível máximo. Yes! Aqui está todo mundo acordado. Ok. Ai, meu Deus. Que trabalho. Não é fácil ser empreendedor de cocô, hein? Não está fácil nem para o empreendedor de cocô. Aqui, agora deixar sempre cheio. Sabe o que eu vou fazer agora, Marcos? O negociante. Ah, dá para a gente colocar mais um negociante no beco. Só que depois, a gente vai ter que ampliar o beco. Senão não vai caber mais negociantes. Porque eles já estão ocupando todo o espaço, ó. Tem um do lado esquerdo, outro do lado direito. E mais um do lado da parede. A gente tem espaço para mais um aqui. Que é o que eu vou colocar agora. Eita, dormiram. Dois dormindo! Acorda! 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 Eu vou tentar agora pegar o último negociante, mas depois a única saída que a gente vai ter vai ser ampliar o beco. Ó, 287. Quanto ele custa? 330? Já está perto. A gente já vai conseguir. Falta pouco. Coletar mais quatro. Colocamos aqui. E... Chegou ou não? Negociante. Yes! Chegou! BOOM! Quarto negociante de cocô no nosso beco. Eu pensei assim. Eu posso comprar outro? É infinito. Você está com quatro agora, Marco. Boa demais. Tem que ter mais um upgrade. Gente, chegando. Ok, estou feliz com a minha fábrica por enquanto. Se você quiser que eu faça uma série da fábrica de cocô, escreve aí nos comentários agora. Quero uma série de cocô pra eu ficar sabendo. Se eu ler isso nos comentários, eu continuo com a série, ok? E se eu não ler, eu paro por aqui. Deve ser muito legal a gente conseguir ampliar o nosso beco, ampliar os ajudantes, ampliar o negócio, fazer upgrade no saco até chegar na compra do nosso Bugatti, que é o objetivo final. Lembrar vocês que os fones headsets que a gente está usando hoje no vídeo é o nosso fone oficial, hein? Headset Brancoala com Coala Azul, Coala Youth, estão disponíveis na nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Além disso, você encontra o teclado gamer Brancoala, que a gente está usando hoje aqui também, obviamente. Mouse gamer Brancoala, mousepad Brancoala e tem também os bonés que a gente está usando, as camisetas que a gente está usando, tem camiseta preta, tem livros, tem moletom, tem meia, tem pijama, tem mochilas, estojas e lancheiras. Olha isso. Dá uma olhada lá, loja.brancoala.com e agora sim a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Ah não, eu esqueci de uma coisa. Deixem sugestões nos comentários de jogos legais de Roblox para a gente estar trazendo aqui, ok? Agora sim. Um beijo, um abraço. Fui! 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 Fui!